Governo do Estado do Cidadão do Tremio no Carreta do Motor, Ija Tacitolo. Secretário do Estado do Assunto do Toponimia na Organização Urbana, a mutu com a equipa conjunta, terça-se de um direito para a Tacitolo, onde vai ser o Cidadão do Tremio no Carreta do Motor. Mas, se você for, o Cidadão do Tremio no Carreta do Motor, o Cidadão do Tremio no Carreta do Motor, Ija Tacitolo. A gente tem que se concentrar as equipes, mas na realidade, o que é o Máhmukti, mas na realidade, o que é o Máluks? A gente tem que fazer a melhor utilização de vidas, porque é o que é o que é religioso, histórico, que é o futuro. O que é o que é o carreta do Motor, que é autorização para se atrair a Fátima. Não é só o Ministério do Transporte e Comunicações, e a direção, registra, mas não é só autorização para a Fátima circular, mas não é só treinamento para a Fátima, não é treinamento para a Fátima, mas não é só a Estação Herana. Antes de ir a imagem de espalha em meio social, o cidadão vai ao lado da carreira e o dia está se tornando com a carreira e o treino motor com a carreira. Equipo de cobertura, GEMEN.